Três médicos que foram presos na operação fatura final prestaram depoimento na tarde de hoje na sede do Ministério Público, que fica no setor aeroporto. Na quinta-feira, a sede do Imas foi fechada e seis pessoas foram presas na operação do Ministério Público, que apura a existência de uma organização criminosa que falsificava documentos para se apropriar de verbas do plano de saúde dos servidores municipais. Entre os presos estão os médicos Carlos Bahia, conhecido como Kaique, que é ex-diretor de saúde do Instituto, a mulher dele, Fernanda Isai Ribeiro, Gleidson Jerônimo da Silva e Ulisses Luiz Dias. A advogada Luisa Ribeiro Fernandes, prima de Fernanda, também chegou a ser presa, mas foi solta depois de prestar depoimento. De acordo com os investigadores, eles participavam de um esquema que agendava consultas, exames e cirurgias de pacientes sem que eles soubessem. Pessoas que realmente necessitavam de um procedimento, seja uma consulta, seja um exame, e que teriam direito a esse procedimento dentro de um certo período de tempo, quando procuravam o Instituto para realizar o procedimento, constava lá que ela já tinha feito o procedimento, mesmo não tendo sido feito. Ou seja, em razão da fraude, em razão de terem usado o nome dessas pessoas, elas eram prejudicadas e não podiam fazer o procedimento necessário. A investigação começou depois de uma denúncia feita por uma servidora à controladoria do município, em fevereiro do ano passado. Uma pessoa que precisou fazer um exame de alto custo e foi negado, com a justificativa de que ela já havia feito, há uns 15 dias atrás, antes, esse exame. Abrimos um processo administrativo disciplinar contra os profissionais de saúde que estavam envolvidos. O Ministério Público também recebeu denúncias de servidores que identificaram registros de procedimentos que não aconteceram em seus prontuários. Só a médica Fernanda Isai emitiu 12 laudos, 10 deles com o mesmo conteúdo. Em fevereiro, ela também teria lançado no sistema um atendimento a um paciente que morreu em junho do ano passado. Numa conversa telefônica com o Kaique, interceptada com a autorização da Justiça, ela pergunta, Kaique, é questão de eu assinar um exame de um paciente morto. Ele responde, fica tranquila. Em outro caso, um menino de 11 anos teria sido atendido por um geriatra, especialista no atendimento a idosos. Fernanda pergunta, geriatra para atender criança? Isso não é errado, não? Kaique diz, não, não é errado, não. Onde é que fala que geriatra não pode atender adolescente? Hoje, Fernanda contesta, então vamos autorizar um ortopedista a fazer parto, atender consulta ginecológica? O ex-diretor do IMAS, em 2013, abriu a Ungebras, que deveria funcionar como uma escola de treinamento para profissionais da área da saúde. Ele teria colocado a empresa no nome da prima da mulher dele e, em seguida, assumiu o cargo na prefeitura. A Luísa, que inclusive, em seu depoimento, confirmou a sua condição de laranja desta empresa e passou outras informações que confirmam as irregularidades. De 2017 para cá, quando um contrato foi fechado entre a Ungebras e o IMAS, no valor de 10 milhões de reais, o faturamento da empresa aumentou 200%. Chamou a atenção esse vínculo entre o presidente do IMAS e o diretor de saúde, que é alçado ao cargo do diretor de saúde, sai apenas, formalmente, da empresa, que não praticava aquela atividade. Ela é contratada pelo IMAS para apresentar o serviço ao qual ela não prestou na forma devida e ele é também nomeado como gestor fiscal do próprio contrato, dando a ele a condição de solicitar consultas médicas e ele próprio autorizar essas consultas ou procedimentos médicos. De acordo com o Ministério Público, mesmo distante, era Carlos Bahia quem geria a empresa. Há tempo nós conseguimos fazer a suspensão do contrato, uma recomendação dessa suspensão para o IMAS e impedimos o pagamento das faturas que estavam aqui na controladoria para ser analisadas. Em 2016, Carlos Bahia era diretor do SAMU. Ele chegou a ser preso durante uma operação que investigava o direcionamento de pacientes para UTIs, mas não foi denunciado no fim das investigações.